Eu acabei de atender uma paciente que está comigo há um pouco mais de um ano. Uma paciente um pouco resistente, assim, à reposição hormonal. E eu acho tão interessante o que a gente constrói, né, na relação médico-paciente ao longo do tempo, a confiança que a gente vai gerando na paciente para ela se sentir segura e aceitar que a reposição hormonal faz parte de um processo de longevidade, faz parte de um processo de construção da saúde. É um paciente de 45 anos e já tem alterações hormonais, deficiências hormonais. Deficiências hormonais essas que não são urgência ou emergência médica, não existe isso quando a gente fala em testosterona, né, em cortisol. Às vezes em tireoide existe, dependendo da dose, né, dos níveis hormonais que estão no sangue. Mas é isso que eu quero falar, assim, é importante essa construção, né, essa construção do pensamento no paciente, de fazer o paciente entender que os hormônios falam a favor da vida, que é possível ele envelhecer sem hormônio. É possível, assim como inúmeras pessoas envelhecem sem hormônio. Aí é uma escolha, é uma escolha em que a gente pode hoje optar por envelhecer com saúde, com energia, com disposição, com menos inflamação, envelhecer jovem, né, aquela história. Viver e morrer jovem o mais tarde possível. Isso a gente só consegue suplementando, suplementando vitaminas, nutrientes, minerais, regularizando e otimizando os níveis de hormônios. Mas, óbvio, se é uma opção do paciente não repor hormônio, a gente tem que escutar ele. E a gente escuta o paciente e faz de outra forma. Repõe vitaminas, nutrientes, minerais, estimula a mudança no estilo de vida, que isso também vai ser benéfico. É importante porque essa confiança faz com que alguns pacientes se sintam seguros, né, para repor um hormônio que muitas vezes é condenado com uma testosterona. Quantas vezes a gente já escutou o pessoal falando de testosterona dá câncer, testosterona causa trombo, engrossa o sangue. E aí entra a questão, né, o que difere? O antídoto do veneno é a dose. Muita gente está usando doses cavalares de hormônio de forma desnecessária. Ou até o tipo de hormônio. Porque aqui entra hormônio sintético, aqui entra fármaco com ação hormonal, que são hormônios, sim, que prejudicam a saúde. Em contrapartida, os hormônios bioidênticos, isomoleculares, que são mais fisiologicamente iguais ao nosso corpo, que não são capazes de mudar a estrutura corporal, mas são capazes de melhorar a nossa saúde, de melhorar o processo de envelhecimento. Então, gente, eu queria falar isso com vocês porque é algo, assim, rotineiro aqui pra mim, né? E como eu respiro hormônio, eu me sinto na obrigação de falar sobre eles pra vocês. Porque eu acho que é um trabalho de sementinha. Eu vou todo dia aqui colocando na cabeça de vocês, pra que vocês estudem, procurem. Não acreditem 100% do que eu falo, não, sozinhos não. Vão lá, pesquisem no Google, no Google, coloquem artigos científicos. Tem tanta gente aqui que gosta de estudar, não precisa ser médico pra entender do corpo humano. Não precisa ser médico pra entender de hormônio. Entenda sobre o seu corpo. Então, tudo que eu falar aqui, se você tiver alguma dúvida, vai lá, procura. Faz, forma teu próprio pensamento. Chega no médico já consciente de que você é o dono da sua saúde. Que nós somos apenas influenciadores. A gente apenas coloca, empurra vocês pra um local de saúde, mas que vocês são os principais responsáveis pela saúde de vocês. Beijos, bom dia, vamos trabalhar. Tchau. Tchau.